Olá! Bom, esse conteúdo do e-book, agora em vídeo, nós vamos conseguir ter uma profundidade maior, então eu acredito que você tenha já assistido o vídeo anterior, tenha lido o e-book. Caso você não tenha assistido, convido você a assistir o vídeo, a ler o e-book, mas enfim, vamos lá a explicação do que nós vamos abordar nesse material. Nós vamos abordar todo o material que está no e-book, mas conseguiremos ir com muito mais profundidade, ou seja, eu vou poder abordar mais questões e vou poder que você observe com mais carinho, com mais atenção, com mais técnica o que realmente está acontecendo com você. E tecnicamente, então, a gente possa observar todo aquele conteúdo bacana que está no e-book, de uma maneira agora em que eu, interagindo com você, embora seja um vídeo, mas há uma interação bacana aí, porque eu vou estar colocando tudo como se você estivesse perguntando e questionando algumas questões pela experiência de eu falar sobre o seu material. Então, esse material vai conseguir trazer essa contextualização muito mais legal. Então, vamos lá aos próximos vídeos e tenho certeza que você vai ter um processo bacana de mudança e aproveite e deixe o comentário, faça perguntas, utiliza da melhor forma que você puder esse material para que realmente sempre, sempre, você busque mais e mais esse autoconhecimento, tá bom? Grande abraço! Tchau!